O TREM DO MISTÉRIO O seu figurino é tão incrível! Quem você é? Oi, My Melody! Eu... Sou o General Quindim! Estou aqui pra proteger a receita secreta dos cupcakes... Até o leilão! Ah, ótimo! Sou Carolina Baunilha, famosa padeira, e tô aqui pra ganhar a receita! E quem não iria querer ganhar? Ela é pintada à mão com tinta de soja em uma linda folha de arroz! Aqui diz pra eu ficar à vontade pra experimentar a receita secreta quando não tiver ninguém olhando! Não é pra ler em voz alta! São as suas instruções secretas para o jogo de mistério do jantar! Bem, não é segredo que todo mundo quer experimentar os incríveis cupcakes de chocolate do Professor Rocambole! Certo, Professor? Obrigado! Pronto! Vamos jantar pra comer a sobremesa logo! Pelos meus bigodes! Os cupcakes e a receita foram roubados! Eu sou o Conde Bolacha e eu acuso a Maria Molly! Hã? Eu sou uma pilota! Pra que eu ia querer essa receita? Deve ter sido batismaro! Você quis dizer mascavo manjo! Como ator, eu poderia atuar como se tivesse roubado a receita! Mas eu não roubei! É tão difícil de segurar! Eu sou o Rocky Merengue, dono do restaurante e todos somos culpados! Hã? A julgar pelas migalhas e glacê de cupcake nas nossas mãos, todos os convites devem ter sido iguais ao do General Quintin, nos instruindo secretamente a experimentar a receita! Eu sou Regina Cocada, detetive particular! Então todos fomos pegos no flagra, hein? Mas quem roubou a receita? Carolina Baunilha, claro! Ela é uma padeira, então ela tem um motivo! Hã? Eu? Eu sou inocente! Aqui, pode procurar no meu bolso! Isso não será necessário! Você escondeu a receita debaixo de um prato! Você é a anfitriã e poderia facilmente retirá-la mais tarde! Então ela deve estar bem... aqui! Uh! Chocoquete tava errado! Por essa eu não esperava! Peraí! Foi mesmo eu que peguei a receita! Eu coloquei ela bem ali, mas sumiu! Hum... Parece que temos outro mistério nas nossas mãos! Hum... Uhum... Hum... Aham! Aham! Como eu suspeitava! Foi o General Quintin! Uhum... Isso aqui não é glacê de chocolate! É tinta de sócio! Como? Como você sabia? Lom! Você estava bem do lado da Carolina Baunilha! E eu estou deduzindo que leu errado o seu convite! Não! Meu convite realmente diz para experimentar a receita secreta! Pompompurim! Eu acho que isso quer dizer experimentar os cupcakes, não a receita propriamente dita! Hahahaha! Ai meu Deus, ainda bem que folhas de arroz são comestíveis! Podem até ser tecnicamente comestíveis, mas seriam melhores com um pouco de sal! Hahahaha! 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 Oi, pessoal! Obrigada por assistir Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a nossa próxima aventura! Te vejo em breve!